Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e que prazer estar aqui com você mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal GamerLiuGames e Gamescom, galera! Pois é, cobrimos hoje a Gamescom 2022 e que veio arrebentando com jogos que, sério, me deixaram muito hypado, caras. É por isso que na Thumbnail vocês estão vendo aí hype, 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 porque, caras, de verdade, foi muito bom. Teve um ou outro jogo lá que, ah, meh, tal, mas a maioria deles me deixou muito sentado a jogar, né? Jogos que vão chegar aí no ano que vem e tal. Enfim, a gente vai estar falando sobre eles. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês, né? Agora que saiu praticamente o trailer de todos, né? Com legendas, em 4K. Ah, eu quero rever esses trailers com você e apontar quais games mostrados na Gamescom eu estou mais ansioso. Quero saber se você também pensa igual, se a sua lista é diferente. Não se esqueça de deixar o seu like que ajuda muito o meu trabalho. Compartilhe o conteúdo. Se não é inscrito, se inscreva, né? E caso já seja inscrito e não esteja recebendo as notificações, links na descrição onde tem o nosso Discord, tem também o nosso Telegram, onde pessoalmente eu vou lá e aviso vocês, tá bom? Bom, pessoal, o primeiro game que eu quero falar com vocês aqui, até, né? Vamos descobrir juntos sobre ele, mas, né? É o Atlas Fallen, né? O game da Focus, né? E que realmente me chamou muito a atenção. Agora já tem o gameplay dele em 4K. Vamos dar uma olhada aqui, caras. Ver se a gente já tem... Ó, tradução automática... Opa, peraí. Já tem português, cara. Já tem opção português de legenda já, nativo. Bora dar uma olhada aqui e vamos ver qual é que é. Pra quem não viu, seja bem-vindo a Atlas Fallen. Pra quem não viu, seja bem-vindo a Atlas Fallen. Quando gods walked this world, And our heroes stood amongst them. But the gods' vanity grew, And in their struggle, We were cast away. Only remnants of these stories remain, In the sand, In the ruins of this shattered, broken world. A CIDADE NO BRASIL 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 ALIAS O GAMEPLAY ME LEMBROU FOR SPOKEN E ME DESCULPEM MAS AINDA MELHOR NÉ QUER VER DEPOIS QUE PASA O NOME OLHA ISSO AQUI MANO AENTE VAI PODER CORRER PELAS AREAS IGUAL A MENINA FEZ DESCENDO LÁ PRA AJUDAR O AMIGO OLHA ESSAS BATALHAS AQUI É UM OUTRO PERSONAGEM PELO JEITO PROBABELMENTE NÃO TEREMO SÓ AquELIS DOIS ou pode até ser o cara com skins diferentes também, o que é legal pra caramba os monstros parecem todos feitos de areia, mano, igualzinho o Forspoken, pelo menos as animações, olha isso aqui que louco, cara e eu gostei das animações dos monstros de areia quer ver, tem uma parte aqui ó eles tem umas couraças e tal, mas eles são feitos de areia né, congela areia enfim, já tá pra chegar no próximo ano e já é possível encontrar o game pelo menos aqui, onde eu dei uma pesquisada, consegui ver pelo menos na Steam aqui na Steam, nós já temos uma página do jogo, então olha só, já coloquei, obviamente eu já coloquei na minha lista de desejos já coloquei pra seguir o game, pra qualquer novidade a gente já ficar, né, antenado ó, é um jogo de ação e aventura RPG, certo e vamos ver um pouquinho mais sobre ele aqui ó levante-se das cinzas e liberte a humanidade da opressão de seus corrompidos navegue pelas areias de uma terra intemporal repleta de perigos ancestrais, mistérios e fragmentos do passado casse monstros lendários usando poderosas armas mutantes e perícias devastadoras de controle da areia em um combate super poderoso e espetacular procure e recolha a essência de seus inimigos pra moldar seu próprio estilo de jogo, forjando uma nova era pra humanidade em uma campanha totalmente cooperativa ou em uma história solo levante-se das cinzas, desfira a tempestade domine as areias e explore um mundo fantástico sem igual repleto de segredos, territórios e perigos casse criaturas lendárias sem companhia ou com um amigo ou amiga em um combate heróico e super poderoso desfira seus poderes criando armas mutantes mortais aflore como paladino supremo com perícias e habilidades personalizadas sem igual A advertência dos produtores é um jogo, um conteúdo adulto, este game contém uma linguagem forte e violência, então não é pra criança, papai e mamãe No site oficial da Fox, já é possível a gente encontrar uma página também do game, onde ele mostra algumas fotos aqui, o valor do jogo, pelo menos o valor sugerido pela empresa é de 60 dólares Aproximadamente esse game vai estar saindo aqui pra gente, 300, 300 e poucos reais Não tem data de lançamento ainda, detalhe, ele só vai sair pra nova geração de consoles, beleza galera, só vai sair pra nova geração Playstation 5, Xbox Series X, tá falando aqui, nem o S, X Vamos dar uma olhada aqui nas imagens, eu acho que são capturas do próprio trailer Na hora que o cara vai ajudar a mina O monstro de areia Que ele tá enfrentando Aquele lugar que nós vimos Logo no início A menina deslizando na areia e a gente viu que isso aí vai ser possível Mano Que CG de responsa, né mano, olha o cabelo dessa mulher, velho Absurdo, absurdo O monstro ali no final E aqui o trailer, né Deixa eu ver se tem, é isso aí Por enquanto eu não consegui achar essa imagem em alta em lugar nenhum, achei ela linda demais essa imagem aqui Mas enfim, né, aqui tá falando, provavelmente é a mesma coisa que tá lá na Steam E aqui pelo menos a gente já tem um valor aproximado do game, né, o quanto ele vai custar Tá hypado por Atlas Fallen? Velho, comenta Eu tô O próximo game, sem sombra de dúvidas, que me deixou assim, eufórico, né, de ver um gameplay mais robusto e tal É o Lies of Pee Um novo game de, aparentemente, né, Souls-like que vai tá chegando aí Onde o tema é, de fato, mano, o Pinóquio É o Souls-like do Pinóquio Então agora, antes de qualquer coisa, né, vamos dar uma olhada no trailer dele Com um gameplay, né, agora em 4K e tal E com legendas também Can you hear me? I hope this reaches you This city is falling apart Chaos Magnus Death And there might be no going back Cara, isso tá bonito, hein It depends on the choice you make Truth Or lie I might be asking too much of you But I don't have a choice I mag Cara, olha isso, mano Pinocchião lindão, olha o Gebeta aí. Vem front of the fate. Don't give up. Keep going. We can lean on if you want. Estudar Seja 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 Caraca Tem mais Porra, tem mais É um extra, mano, isso aqui Mentiroso Caraca, velho do céu Galera, não tem data ainda pra chegar, tá? Mas esse game, ele já está confirmado Como Day One no Game Pass Game Pass, um beijo, uma mãe Não sabemos ainda o preço em outras plataformas Se é que vai chegar em outras plataformas Aqui está mostrando só Xbox Mas provavelmente porque É uma propaganda Do Xbox Mas, cara, isso aqui será que são inimigos? Bosses Os bosses mais Cabreiro, né? Pode ser, né? O restante é tudo automata Mas esse coelhinho, cara Mano, olha esse coelhinho Que sinistro Que sinistro Deixa eu até tirar um print disso aqui, velho Que da hora, mano Que da hora Pode ser aí, né? Os quatro inimigos mais Cabreiros do jogo, né? Chefões, não sei Bom, Day One no Game Pass Uma coisa que eu gostei bastante, cara É que nesse trailer Pela primeira vez A gente pôde ver o HUD Do game funcionando Né? Então, quer ver, ó Olha lá, mano Agora a gente consegue ver o HUD Então aqui em cima Aqui embaixo, ó Tá o meu logo aqui Mas eu vou tirar rapidão Só pra vocês verem Ó, tá vendo ali embaixo? Dá pra ver o bracinho Que a gente tá usando no momento Então eu acredito que É... A gente vai ter, né? Tipo o Nero Do Devil May Cry Vários estilos de braço Diferente Formato pra poder Utilizar, né? Talvez aquela barrinha Ali embaixo Seja o poder de uso Do braço Pode ser que aquilo Seja temporário Acabe e tal Ahm... Aqui do lado A gente vê que Ele tem uma espada Tem uma barrinha Abaixo dessa espada Então pode significar Que a espada Também seja um... Tem uma mecânica Tipo The Witcher 3 Tá ligado? Que vai gastando Gastando, gastando E se quebra Temos poções Aparentemente aqui Pra usar Aqui embaixo Mais algumas coisas Lá em cima Vida Talvez estamina E alguma barrinha De golpe Especial Talvez Cara, os inimigos, mano Esses inimigos Autômatas Eu não sei como é que fala Se fala Autômatas Ou automatas Ah, olha aqui Deixa eu voltar aqui É isso mesmo, pessoal São vários bracinhos Deixa eu tirar meu logo Que fica mais fácil Aqui a gente já tem Vorta Vorta jogo Vorta Vorta aqui, meu lindão Vorta aqui Vorta aqui Ó Vou pausar nos lugares Certinho Ó Ó Aqui já é outro braço Com outro nome Tira o logo, Calil Aí Tão vendo ali, ó Flamberg É o nome desse braço E como o próprio nome Diz Flamberg Né, sei lá É de fogo Aqui nós temos outro Falcon Eyes Outro bracinho Mano Destruindo os autômatas No meio, mano Cai tudo Os pedaços É muito louco Aqui a gente tem outro Fulminis Detalhe Ele tá usando várias armas Olha aqui do lado, ó A gente já tá Com outra arma em mãos Vamos poder trocar Pelo jeito, né Tá vendo aqui, ó Tem duas armas Aqui energizando o braço Mandando um golpe Sei lá Ah, Lau É golpe especial mesmo Quando ele soltou A barrinha aqui de baixo Essa laranjinha Laranjinha aqui Laranjinha Amarelo Diminuiu Ok Aqui mais um Deus Versus máquina É o nome desse braço Que ele tá utilizando E uma espada Violentamente grande Também Nossa, galera É muita coisa, cara Gostei do HUD Tá, de boa Nossa, olha esse boss Cara Eu acho da hora Que os caras viajam Nos automata, mano E são bonitos, né São bem legais Vale ressaltar Que Lies of P Também já está disponível Já tem uma página Já tem uma página Disponível Tá Onde Lá na Steam Beleza Onde você pode colocar Na sua lista de desejos Colocar ele como Seguindo E tal Inclusive, pessoal Tanto o Lies of P Tá Como o game anterior Que nós mostramos O Atlas Fallen Ambos são confirmados Já com A interface E legendas Em português PT-BR Tá bom Ambos os games Já tem isso aí É show de bola saber Tá Cara, já tem umas imagens Brabas Olha isso aqui Olha o Pinocchão aí Que lindo Do velho Olha o Gepetto Cenário 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 Tinha um De Tinha alguns Mais de personagens Cara, peraí Essa mina Que eu não sei Quem é Mas apareceu no trailer Esse maluco Não sei quem é Essa senhora Também Mano Os modelos Estão muito Bonitos Convenhamos, né Estão muito Bonitos No site Deles Também Pessoal Tem uma galeria De imagens Bem legais Tá Vou estar mostrando Aqui pra vocês Um pouquinho Elas todas Vai São poucas Não são muitas Ó Aquela galera Que a gente viu No final Agora há pouco Dá pra ver Ali que A coelhinha Parece que mudou O desenho dela Agora ela mostra O rosto Mas o coelhinha Continua igual Ó Ó Um dos braços Do Pinóquio Isso aqui é uma estátua Aparentemente Mano Olha esses Mano Esses automatas Que Foda demais Ó Outro braço Olha esse Mordomo Esse Alfred Cachorro Velho Nossa Criança Não Muito legal Né Muito legal Tá Hypado pro game Comenta aí O próximo jogo Que me deixou Pra lá De Hypado Mano É Ele Claro Where's Wind É Where? É isso? Mano Eu vou apanhar pra lá Isso Where Winds Meet Né Onde os ventos Se encontram Onde as ventalhadas Tromba Cara Esse game Aparentemente Um Ghost of Tsushima Chinês Cara Chamou a atenção De todo mundo E foi Pra mim A grande Surpresa Da noite Caras Eu não esperava Um game Como esse E Já tô louco Atrás de informações Infelizmente Nesse momento Eu tô gravando Né galera Logo pós o evento Então Algumas produtoras Alguns sites Postaram Né Vídeos Em 4K E tal Mas Desse game Em questão Eu ainda não consegui Encontrar Uma em 4K Pelo menos Até esse momento Então Vamos em 1080p Mesmo Tá Vamos lá Vamos dar uma olhada Juntos Aqui Esse me surpreendeu De verdade Cara Mano Mano Olha isso É Eu Estes me Burden Mãe Eu Estes me Amor Se E Mano, olha aí. Vê se isso não é Ghost of Tsushima. Lindo demais. Nossa, galera. Esse game ele lembra muito o Swords and Ferry, só que ainda mais brabo, né? Andando na água. Não parece Ghost of Tsushima, cara? Olha que bonito isso. O cenário, não lembra? Cara, olha isso, mano. Onde os vento tromba. Cacetada. Onde os vento tromba. Ai, caramba. Mano, o mundo dos joguinhos é uma maravilha, né, meu? Pô, como é bom viver nessa época em que tanta coisa boa, tanta coisa bonita é apresentada. Pessoal, basicamente, né, esses são os jogos que mais me deixaram hypados neste evento, nessa Gamescom 2022. E eu adoraria saber de vocês qual deles foi o seu maior hype. Se é um desses games que eu coloquei aqui, se não é, né? É importantíssimo que você comente que eu quero saber a sua opinião a respeito desses jogos, tá? Não se esqueça também, por gentileza, de compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar também do tema, tá? Isso é muito importante e o canal depende muito da sua colaboração. Obrigado por tudo, um forte abraço. Infelizmente, ah, antes que vocês me perguntem, né, eu não encontrei grandes informações ainda sobre este último game que nós mostramos, então por isso eu não entrei em site e tal, não tá em Steam, pelo menos nesse momento não tem em lugar nenhum. Mas vamos ficar de olho, qualquer nova informação a gente vai trazer pra vocês, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.